Eu não me importo de gastar o cruzado Se o meu coração por ela é pau de tal Mulher bonita e sendo com aço Faço tal regaço se por ela eu amar Mulher com aço vou levar comigo Mas também não ligo se correr perigo Estando comigo ficará tranquila Darei meu amor e todo meu abrigo Eu não me importo de gastar o cruzado Se o meu coração por ela é pau de tal Mulher bonita e sendo com aço Faço tal regaço se por ela eu amar Mulher com aço vou levar comigo Mas também não ligo se correr perigo Estando comigo ficará tranquila Darei meu amor e todo meu abrigo Mulher com aço vou levar comigo Mulher com aço vou levar comigo Ela é meu amor e todo meu abrigo Mulher com aço vou levar photos Maravilhava Cabelaipe та papel